O nosso povo, mas olha como está o nosso povo, é fome, doença, desemprego, violência, faça alguma coisa, não quero te julgar, tu és o Messias? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens, eu sou o bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Jesus, filho de Davi, desde que nasci, jamais pude ver o mundo, mas tu pode me dar a visão, tu podes me dar a luz, tem piedade de mim, filho de Davi. Homem, tu crees que posso fazer isso? Sim, eu creio que tu és o filho de Davi, e creio que tu podes fazer com que eu veja. Então, que seja feito segundo a tua fé, abre teus olhos, abre teus olhos e vê. Ah, estou vendo, sim, eu vejo, gente, muita gente, eu vejo, és tu o Messias? Sim, és tu, eu vejo, eu vejo tudo ao meu redor, foi ele, ele me deu a luz do dia, eu vejo.